Com um grito de alegria, foi assim que o Papai Noel da CDL foi recepcionado pela criançada na APAI. Olha, para nós que fazemos a APAI é de suma importância uma iniciativa dessa partida do CDL, que é o Clube de Diretores Logistas, proporcionar às crianças da APAI um momento como esse, um momento tão agradável nesse período de Natal. Com uma campanha para movimentar o comércio, a Câmara de Dirigentes Logistas tem realizado desde o início do mês de dezembro um cortejo natalino em diversos pontos da capital. Fizemos a parceria com a banda do Bom Menino, estamos levando música natalina para todos os centros comerciais da nossa capital. A intenção da CDL é percorrer os principais centros comerciais de São Luís até o dia 24 de dezembro, levando animação e criando o ambiente natalino, não só para incentivar os consumidores a irem às compras, mas também para despertar o verdadeiro espírito do Natal. É, a APAI, como também uma parceira nossa da CDL, nós estamos trazendo esse ônibus, o Papai Noel aqui, para contemplar as crianças, para as crianças terem um contato com o Papai Noel, e isso também faz parte da ação institucional, da ação social da Câmara de Dirigentes Logistas.